Assim como no feriado prolongado de 12 de outubro, neste feriado de finados, não haverá restrições de tráfego na BR-364. No entanto, é importante ficar atento a algumas dicas da Polícia Rodoviária Federal. Estamos no pico da plantação, a rodovia é bastante movimentada e vir a segurar o trânsito, os veículos de carga, sem dúvida que é bastante transtorno. Antes de pegar a estrada, bastantes veículos de passeio, estamos em um período chuvoso e isso é bastante perigoso. Então, faça primeiro uma revisão básica no seu veículo, leve no seu mecânico de confiança as condições dos pneus. Veículo que estiver transportando criança, se for necessário a cadeirinha ou banco de elevação, tome cuidado. A Polícia Rodoviária está fiscalizando, ultrapassagem devida, a gente tem percebido aí muitas pessoas inexperientes pegando a BR e fazendo umas manobras perigosas, ultrapassagem proibida, em local proibido, sem visão. E esses são os maiores causadores de acidente. Então, a gente alerta, a Polícia Rodoviária, o seu efetivo está reforçado para dar atenção nesse feriado prolongado. E não queremos estar punindo, queremos dar segurança aos usuários da rodovia.